Bom, para você que assistiu o programa da semana passada, a gente recebeu o João Suete. Hoje, obviamente, a gente continua a conversa com ele, porque não deu para falar tudo que a gente tem para falar e talvez nem venha a dar, mas, enfim, pouco importa. João, lembrando do que a gente falou na semana passada, você contou um pouquinho da tua história, falou de como você começou lá em São Leopoldo, toda a tua trajetória, transição, e aí, no final, a gente terminou falando dessa nossa geração, do quanto é importante, o quanto a nossa geração ficou no esporte e o quanto será que essas gerações futuras, será que elas vão ficar ou não, porque, como você mesmo falou, eu acho que é perfeito a colocação, isso você não ensina, o que a gente sente e aprende aqui dentro, sujando o pé no saibro, sujando a meia de terra, a gente não tem como sentar numa sala de aula e aprender. E eu acho que seria muito legal que essas gerações que agora entraram consigam sentir essa mesma emoção que a gente sentiu, ter essa mesma paixão que a gente teve para poder dar prosseguimento, porque a gente, obviamente, não vai ser eterno. É, e é legal falar sobre isso um pouco, né, Silvio, porque, para passar essa mensagem, que eu acho que o sentimento, a sensação de que, quando a gente está, continua trabalhando com o tênis e mesmo não competindo mais, ela é tão satisfatória quanto era antes. Isso eu acho que é o ponto chave da história. Para mim é, sem dúvida, e é uma mensagem que é real, né, a gente sente isso, eu sei que tu sente, eu sinto, tem muita gente que sente um prazer enorme, independente de qualquer coisa, se a gente ensina uma pessoa a jogar bem tênis, pô, é legal pra caramba, a sensação é muito... Eu hoje, por exemplo, muita gente briga, me chama, vamos bater uma bola, eu não tenho prazer, vou por educação, pela amizade, pelo nível de carinho pela pessoa, mas se você me perguntar, eu estou com um probleminha no meu saque, fica aqui comigo, eu fico duas horas com um probleminha no saque, você estava arremessando pra cá, vamos melhorar um pouquinho a mão pra puxar pra cá, isso, o prazer é enorme em ajudar a evolução, né, você, o processo de evoluir melhor, isso é enorme. Bater uma bola, você vai porque, vamos ali, né, mas é diferente, né? Diferente, não, é, sem dúvida, esse prazer, e isso é que nos move, né, e tem várias, acho que tem várias colocações aí, eu, particularmente, estou muito envolvido, sempre tive muito ouvido com competição, e quando a gente trabalha com jovens também, né, às vezes não tão jovens, alguns profissionais que eu trabalhei não eram tão jovens, mas quando a gente pega jogadores jovens também, aqui dentro da Tênis Util, a gente tem muito isso, garotada que vem cheia de sonhos, cheia de, pô, sonhando, né, todo dia ser um jogador de tênis. Isso é uma coisa que eu falo muito, né, o treinador, ele tem que sonhar o mesmo sonho, você pode ser um cara com curso, biomecânica, estruturado, mas se você não sonha o mesmo sonho, você não chega. É, e é uma coisa muito legal porque, é, é uma, é uma, eu diria que é uma sensação que ela é, é única, né, eu li, tem uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu li muito tempo atrás sobre algumas coisas que eu estava fazendo, que disse assim que, que o encorajamento é o oxigênio da alma, né, e no fundo o que a gente faz com essa garotada é, é, porque eles vêm, né, tu sabe, pô, a garotada vem e passa o dia inteiro aqui, de manhã, à tarde, e, e, e passa a ser um convívio constante, e a gente começa a fazer parte da vida deles, e, e eles escutam, e eles aprendem, e, e, e isso é uma mescla de, 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 digamos assim, de aprendizado junto com o que vem, obviamente, principalmente da família, do seu, né, do seu ambiente familiar, mas é, eu acho que toda vez que a gente consegue fazer essa parte do encorajamento, de, de, de fazer com que as, os jovens acreditem que eles, que eles possam realizar esse sonho, e que eles, de uma, de uma forma construtiva, positiva e determinada, eles corram atrás disso, já é uma tremenda vitória, né, mesmo que às vezes o resultado não seja aquele gigantesco. Eu costumo dizer, eu fiz uma live agora com a Associação de Pais dos Tenistas, aquela PTB, né, fiz uma live anteontem com eles, e a minha frase ali é o seguinte, é, se o moleque, se a menina, o menino passa pelo juvenil, se tudo der errado, já deu certo, porque não tem como, né, se ele passa toda aquela trajetória do 10, 12, 14, 16, 18, ele pode até não ir para um college, ele pode até não jogar, não passar um college de filter, mas se ele passou todo aquele processo dos 6 anos, 6, 7 anos ali, não tem como dar errado, ele não vai dar errado como gente, como pessoa, porque o que a gente vive aqui dentro é o único. Exatamente, a experiência e a bagagem que se ganha, né, dentro do tênis, como competição, não só competindo dentro da quadra, que tem todas aquelas coisas importantes, né, saber lidar com as situações, saber lidar com as frustrações das derrotas e as euforias das vitórias, às vezes, entender que em algum momento isso precisa ser equilibrado, mas saber saber que a maneira, né, que o processo que se cria para trabalhar, onde estão envolvidos tantas coisas legais, né, disciplina, determinação, exiliência, concentração, um monte de coisas que começam a fazer realmente parte do dia a dia dessa garotada, isso aí é uma escola gigantesca, né, para tudo que se quiser fazer depois, não tenha dúvida, lidar com pressões ali, né. E usando tudo que você falou agora, que você passa isso para eles, que é genial, eu acho que tem até situações que você nem percebe, mas eles estão te olhando, né, você faz uma coisa, três anos... Acontece muito isso, né. Teve um lance assim, pô, você falou um troço na mesa do restaurante lá em Miami, no Orange Ball, eu falei, você não lembra, é, mas aquilo não saiu da minha cabeça até hoje, e você fala por falar, é mais uma frase que você fala, mas o menino vem te falar aquilo três anos depois do quanto aquilo mudou a vida dele, e isso é, não tem preço, né, então, baseado nisso, o que que tudo isso, né, que você viveu dentro e agora fora, é, o que que isso transformou em você? Você dentro de casa, você com a família, você com o filho, é, o que que o João, de que maneira o João se transformou com tudo isso que você viveu dentro da quadra, levando para fora? Ah, cara, eu não diria nem que me transformei, né, Silvio, acho que essas coisas me definem, na verdade, muito, né. Eu sou uma pessoa que tem um respeito, uma, eu acho que uma consideração muito grande pelas pessoas, né, pelo ser humano, eu não, eu sempre fui um pouco assim, o tênis me mostrou claramente desde cedo que... Você já era e o tênis te deu certeza? Pô, totalmente, né, que o que mais importa é, enfim, são as relações que a gente tem, a maneira como a gente crê, constrói essas relações, o respeito que a gente tem em relação às outras pessoas, a gente aprende no tênis, eu pelo menos aprendi muito a... que eu acho que uma coisa muito importante na vida da gente é a gente saber dar valor e admirar o trabalho das outras pessoas, a qualidade, as virtudes das outras pessoas, porque a gente aprende muito com isso, né, e eu sou muito assim, tu me conhece bem, eu sou um cara meio, não gosto muito do... eu sou mais quieto na minha, na bagunça, mas as minhas relações são todas assim, né, eu tenho, acima de tudo, o tênis me ensinou a ser uma pessoa do bem, uma pessoa que respeita quem tá do lado, de lá da quadra, que é o seu adversário, uma pessoa que respeita acima de tudo e sempre respeitou o seu treinador, a sua equipe, e isso, obviamente, me ajuda muito em todas as minhas relações, dentro da minha casa, da minha família, muitos princípios, né, que a gente aprendeu ao longo da vida dentro do tênis, a gente tenta passar para os nossos filhos, e é isso, né, é um ambiente extremamente saudável, né, Silvio, eu acho que sobretudo é isso, eu acho que as pessoas, todas as pessoas envolvidas no tênis, de uma certa forma, aprendem isso, né. É, o próprio meio elimina quem não é, isso fica muito claro para mim, né, se você pegar uma trajetória de pessoas que têm uma vida parecida, que esteja dentro da quadra ou não, perto da quadra, todas têm mais ou menos a mesma maneira de pensar, a mesma índole, o mesmo tipo de caráter, obviamente, tem as exceções ali, uma aqui, uma ali, e quem não é exatamente assim, o próprio meio faz com que ele vá saindo... Meio excluído. Ele vai excluindo, ele vai excluindo, não fica muito tempo, não tem como ficar. Eu acho que o grande, o grande não, o segredo que a gente tem que controlar, né, como tenistas, é que a gente aprende a ser muito competitivo, né, cara, essa é uma parte que é boa se a gente sabe usar, e é uma parte que às vezes atrapalha se a gente extrapola, mas a experiência nos dá essa condição, né, às vezes quando muito garoto... O equilíbrio, como tudo, acho que dentro da quadra, o equilíbrio da gente para chegar ali do jeito que tem que ser para fazer o que você quer fazer, você aprende a ter que ter equilíbrio com 10 anos de idade, só que o equilíbrio, o balanço das pernas, mas é, obviamente, você vai crescendo, amadurecendo e aprende a ter o equilíbrio da cabeça, porque não adianta você ter equilibrado da perna se você dar um tiro na tela, então você tem que ter o equilíbrio, né, da perna para poder... Que era a conversa que a gente acabou tendo com o Thiago ali, que eu acho que ele está conseguindo, né, equilibrar. Todos esses equilíbrios são necessários dentro de uma quadra. E você sempre passou para mim, a gente nunca conversou sobre isso, mas um cara equilibrado. Acho que se eu tiver que botar uma palavra para te definir, seria equilíbrio. Você sempre foi um cara equilibrado. E eu acho que um treinador precisa ter equilíbrio, né, porque dentro da quadra é difícil que o jogador tenha. Então, se você tem ele fora, ele olha para fora, ele sente o equilíbrio em você. E ajuda, obviamente, a ele que está ali dentro. E eu acho que o casamento de vocês dois tem muita... Obviamente, já deu muito certo, né, óbvio, com tudo que já fizeram. Mas pode dar muito mais certo ainda, porque ele precisa de um cara equilibrado. Ele precisa de um cara que tem o pé no chão. Porque ele é um cara explosivo, mas sabe o caminho e sabe o que precisa. Eu acho que a junção de vocês dois pode dar muita história para contar pela frente. É, legal. Eu também acho. O Thiago é um garoto de uma personalidade muito forte, né. Ele é explosivo, ótimo, impossível, mas ele é muito inteligente. Sim. Muito inteligente, então... Conversando com ele é super natural que você perceba isso. É. Que ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que o caminho que a gente está traçando é muito esse. Ajudar ele a encontrar esse caminho de uma maturidade um pouco maior, de um equilíbrio um pouco maior dentro e fora da quadra, nas rotinas do dia a dia, que são 80% do que a gente constrói, né. É sempre ali no dia a dia que acontece. E, obviamente, agora é o momento que ele está dando esses passos de amadurecimento, que está muito legal. É um cara que tem um potencial enorme. Mas ele também já entendeu claramente que, por mais potencial que ele tenha, essa questão de equilibrar as coisas que ele faz entre o trabalho duro, a concentração do que ele quer, manter a cabeça dele com um nível de confiança e sonhar grande como ele sonha, né. E manter essa personalidade, manter essa maneira dele ser dentro da quadra, muito determinado, muito... Ele é um cara que tem uma capacidade de enfrentar situações muito grande. E isso, para um tenista, é a metade do caminho, no mínimo, né. Então, esse é o caminho que a gente está traçando. Eu tenho uma confiança muito grande. A gente sabe que está no caminho certo. Essa pandemia aí nos atrapalhou um pouco, porque a gente via numa tocada boa. Foi exatamente ali, né. Mas a gente vai construir tudo de novo, agora na volta, não tem... Quem faz certo, quem faz direito, o tempo só retarda, mas você chega onde você quer. João, eu queria te agradecer, seu tempo. Pô, o maior prazer, cara. Está aqui conversando com a gente. Mas eu acho que a gente sonha o mesmo sonho. Eu acho que pessoas que sonham sonhos parecidos, têm que mostrar para os outros o quanto o tênis é legal. A ideia, o conceito disso aqui, é mostrar o quanto o tênis é um esporte, que é apaixonante e que faz com que a gente fique nele para o resto da vida, para a vida inteira. Só posso te agradecer a presença. Pô, eu que agradeço. O maior prazer, a oportunidade. Parabéns pelo programa, tenho certeza que vai bombar, vai crescer muito. A gente precisa disso, né, cara? De pessoas legais falando sobre tênis sempre, e sempre que precisar, estou aí, cara. Valeu. Obrigado, valeu. Um abraço. E lembre-se, se inscrevam no canal, na quadra com o Silvio Bastos. No canal.